E aí galera beleza tenho certeza que sim a vida é muito boa e sempre vai dar certo Décimo terceiro personagens de Santa Bárbara do Oeste Hoje com essa lenda da fotografia e do vídeo Walter Guarnieri, tudo bem amor? Bem Guilherme, graças a Deus tudo de onde? Muito obrigado por aceitar participar desse bate-papo Walter, desde que a gente teve a ideia de fazer esse programa É uma busca de trazer pessoas que já colaboraram com a cidade Que estão colaborando, que vão continuar colaborando e que amam a cidade Você tem uma história, estava conversando com ele já em outros momentos De uma lembrança antiga, até mesmo na época de escola de datilografia Mas eu vou logo mais perguntar sobre isso Primeiro eu vou pedir para que você se apresente nas suas palavras Quem é Walter Guarnieri? Oi Leal, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Walter Guarnieri, eu sou... Hoje, eu não sou barbarente, tá? Eu vim para a cidade com 11 anos de idade Minha mãe precisava fazer um tratamento de saúde e a gente veio para cá Hoje eu tenho meu estúdio Hoje eu estou situado ali na rua 13 de maio, 894 E estou aí há 25 anos fazendo o registro De alguns eventos que acontecem na cidade, tá? Graças a Deus eu tive o privilégio de fotografar muita gente boa Você veio de qual cidade? Eu sou de Nova Esperança Já ouviu falar Paraná, Maringá 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 tem uma questão muito interessante Que lá eles tem uma imagem de Jesus Cristo Tem E Maria sorrindo Isso Que é geralmente retratado Jesus, sempre sério Maria é séria, né? E lá tem a imagem deles sorrindo em Maringá Povo muito bom, acolhedor Todos que vieram do Paraná, o nosso abraço Veio então de Esperança Nova Esperança Com quantos anos chegou aqui? Tinha 11 anos de idade 11 anos 11 anos de idade, tá? O interessante, você falando de Maringá Muita gente que vai para a região Faz questão de ir na igreja A igreja lá é um ponto turístico Linda, muito bonita Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para Maringá E realmente é uma igreja diferenciada Chegando aqui na cidade, você tem quantos irmãos? Nós somos em 5 Já tinha todos na época? Não Interessante isso aí A gente quando veio para cá Éramos em 4 2 irmãs e 2 irmãos Aí minha mãe, graças a Deus Na época fez uma cirurgia do coração Em São Paulo E aí teve um irmão aqui Eu tenho um irmão barbareço O mais novo Que é músico Que legal Ele toca na Banda CPK Que legal Canta com a Rosa Que legal Eu já vi inclusive Em algumas festas Uma das festas Dos prêmios da vida Aqui de Santa Bárbara do Oeste Alguns Do Denis Moraes Eles tocaram E Guarnieri Quando você olha para Santa Bárbara Que você se recorda Já tem quantos anos de idade? Hoje eu estou com 5,8 5,8 Quer dizer Tem aí uma lembrança De quase 5 décadas A Santa Bárbara que você lembra O que te marca nessa lembrança Do passado? Na época de criança Adolescente Você estudou aqui Sim, estudei Estudei no Ascensio Maia Estudei no Emílio Romi Estudei na Escola Juvelina Lá perto da sua casa E fiz contabilidade Sou formado em contabilidade Que legal Aonde? Na escola de comércio Depois eu dei aula 10 anos Na escola de comércio No final do José Daione Que legal Você deu aula em que matéria? Era assim Para dar de contabilidade Como faltou um professor de história Aí eu fui tapar buraco na história E aí fiquei Contabilidade e história Que legal Ficou 10 anos lá E como que surge a fotografia na tua vida? Desde sempre Vou falar Desde pequeno Eu Sou fascinado em fotografia Eu Tinha aquelas maquininhas Kodak Eu Fazia tipo 5, 6 filmes por mês Isso de hobby Aí Estava trabalhando na home Interessante essa história Quase não contei para muita gente não Eu estava trabalhando lá Porque eu Trabalhava na parte contábil da home Escritório Aí Peguei um jornal E vi lá Instituto Pirescabano de fotografia Falei Puta O que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer um curso de fotografia E fui Interessante Cheguei lá Era o Gustavo Professor chileno Conhecedor demais Da Da arte da fotografia Aí Antes de você se matricular Ele faz uma entrevista Ele perguntou para mim Lembra até hoje Walter Jeitão Chegando Por que quer fazer fotografia? Falei, é o Gustavo Hobby Ele levantou e falou Até mais Pode ir Ficou Eu vim para fazer o curso Falei, não Aqui não se aprende fotografia para hobby Aqui se aprende fotografia para ganhar a vida Caramba Falei, mas Eu não tenho a pretensão de me tornar um profissional da fotografia Falei, então você está no lugar errado Falei, porque eu E aí começamos Fez uma entrevista Tudo Comecei o curso Liel, vou falar uma coisa para você Eu fazia Foto Achava linda Era dois Já vim falar do estúdio 47 de Piracicaba Felipe Paz Hoje ele é conceituadíssimo em Piracicaba Ele era meu parceiro de bancada E o Gustavo pegava a gente para Cristo A gente fazia que ela falava Hoje nós vamos Tapar o Gustavo Sabe aquela coisa? Fazia que ela falava Ele olhava Não, não está boa Mas Gustavo, olha que o pessoal fez foto pior E você fala que está bom Para vocês dois não está Vocês têm capacidade para mais Então sempre Eu levei isso para a minha vida Que legal essa fala tua E por exemplo Eu que sou leigo nessa área A gente sabe sobre luz Essas questões todas Mas Como que você Sabendo toda a parte técnica Depois A questão do olhar Porque tem a questão do objeto mais próximo Mais distante Acho que é diferente você fotografar Paisagem em pessoas Obviamente Como que ele ensina isso? Porque o dom já está ali É, você tem Vamos falar A essência O craque de bola Ele nasce craque Ele vai aprender os fundamentos Técnico Entrar no esquema tático Vamos dizer assim Então a fotografia Por exemplo Eu vou fotografar uma pessoa Eu olho para ela Eu não estou olhando ela Eu olho o que tem ao redor dela A composição Entendeu? Se está um contra a luz Eu mudo Eu Já cheguei em casamento Antigamente Quando eu comecei Vamos falar 20 anos atrás Fazia-se muito casamento Em casas Residência Não tinha salão de festa As festas, né? É, não tinha Aqui mesmo tinha a casa da criança Era a casa da criança O asilo Asilo E O que mais? O barbarense O União Mas eram assim Raros Os casamentos Que eram feitos Em salões Era mais em casa mesmo Chácaras Às vezes Aí eu cheguei Olhei Falei Putz Não está bom o cenário Foram infeliz Colocaram Eu lembro até hoje A mesa do bolo Com um tanto de lavar roupa atrás Eu olhei Falei Como está? Num outro ambiente Uma parede linda Uns vasos lindos Não tive dúvida Chamei a mãe da mãe Falei Viu Precisamos mudar essa mesa Não é Minha senhora Olha aqui Nós vamos compor aqui Vai ficar lindo isso aqui A composição O ambiente Ah se você quer Então mudamos A noiva chegou Quem mudou? Foi nós mudamos Adorei Então Tem uma coisa Que você tem que Não é só chegar E fotografar Você tem que olhar O contexto O que você vai apresentar depois E é interessante Porque você trabalhava Em uma empresa Que até hoje Uma empresa gigantesca Em nossa cidade Devemos muito A Rome Mas é aquela questão Do trabalho seguro Sim E como você deu essa transição Para fotografia? É meio difícil A família principalmente Meu pai ficou louco na época Entendeu? Mas eu vou falar uma coisa Não é um clínico Cheguei um pouco mais cedo Para buscá-la Eu e a esposa Encostei o carro Bem numa vaga Que tinha lá Quando você fala Bandeirantes Você fala Nossa É um magnífico espaço Lindo Sai um aluno Eu não vou citar A escola Porque é antiético De uma escola de americana Uniforme Vestibular 2024 Tudo Ele é o Miranda Eu falei para a esposa Vou ligar na escola Mas acabou Não liguei O cara abriu o saquinho Que estava no celular Jogou no chão Aí você fala O que que essa escola Está ensinando? O que que os educadores Estão passando Para essa garotada? Tá bom Isso me incomodou muito Porque Vamos falar É uma escola Que deveria se preocupar Esse meu chefe Que teve uma coisa ligada Não O lixo tem que ser jogado No lixo Então são coisas Que você aprende Que te marca E eu ensino isso Em casa Para minha filha É uma educação Que ela vai além Da educação formal É uma educação Para a vida Eu acho bonito Isso que você diz Até Às vezes tem que tomar cuidado Porque eu acabo ficando Filosófico Em algumas questões Porque é ensinar Uma educação Ao longo do caminho A gente morava ali Na Vila Linópolis Podia vir aqui no centro Eram muitas marcas Cigarros As pessoas jogavam As coisas no chão Porque elas imaginavam Que iam passar O varredor de rua E era uma cultura Hoje é inimaginável Você pegar um copo descartável Jogar no chão Que é a educação Para a vida Mas voltinho Essa questão Depois de passar Para a fotografia profissional Como foi Que você chegava um dia Na Romy E falou Estou pedindo a conta Ou foi aos poucos Não, o chefe Chegou um dia Para mim E falou Volta A Romy Tinha um Vamos dizer Não sei se hoje tem Acho que não tem mais Mas chocava Ela falou Você dá aula À noite Porque eu dava aula À noite Trabalhava durante o dia E falou Mais a fotografia Eu falei Ah Não dá Eu não vou Deixar de fazer Aí depois Aconteceu um episódio Lá Que não é bom contar E foi naturalmente Foi dispensado Foi embora Mas Aí vim para Para a fotografia Tá Montar o estúdio E aí Graças a Deus Eu tive a felicidade De conhecer Através da minha esposa Isso não pode negar Deus coloca as pessoas certas No caminho da gente Eu conheci minha esposa E ela tinha umas amizades Graças Sim De fluência Tinha uma amiga Que na época Chamava Cleide Alta Costura Ela fazia vestido de noiva Muita amiga da minha esposa Ficaram conhecendo Uma escola de datilografia Que era do lado da ateliê dela Que era lá no balancinho Aí Ela fazia vestido de noiva A gente pegou a amizade Aí ela falou Você fez fotografia Aí eu vou Vou indicar minhas noivas Para você Mas eu não estou preparado Aí Interessante Quando a gente fala isso Hoje Só um rápido comentário O cara chega Faz um cursinho de fotografia Ele chega com o cartãozinho Eu sou fotógrafo Eu já me lasquei Eu precisei de mão de obra E peguei o cara Com o cartãozinho Não saiu nada Sorte que era uma formatura Que não comprometeu O trabalho Só para você entender Aí tinha o Duca Valcante Na época Colunista Tinha Do diário É porque era do jornal Forte Forte Ele era o Colunista Era o Bambamba Aí ele precisava De matéria Para o jornal E Falou Walter Meu Fotografa para mim Para você ir pegando Os macetes Eu fiquei dois anos Dois anos Comprando filme Pagando revelação E ampliação Eu ia nos bares Do Barbarense Dois anos fazendo isso Fazia E o casal do Anaceno Chegava lá É Os primeiros dias Foi difícil Tudo Porque tem que ter também Um jeitão para abordá-los É Mas depois que você chegava lá A turma já te via Já A garotada Queria Sabia que ia sair no jornal É verdade Era uma coisa mais gostosa do mundo Eu fiquei dois anos Pagando Para aprender Ao contrário Hoje você fala Com a pessoa Ela fala Não, mas você vai Ganhar Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Então Eu vou falar uma coisa para você Eu tive Essa Felicidade De ter a oportunidade E não pensar no ganho Entendeu? Para mim Me preparar Ficar bem preparado Para oferecer algo Diferente no mercado Que legal Entendeu? Hoje está muito Hoje está muito dissociada Essa ideia Primeiro é o ganho Depois é a plantação Exatamente Vamos dizer Você tem que semear Para colher Perfeito Hoje o cara Cole para depois semear E olha só Hoje você é um dos grandes nomes Aqui da nossa cidade Da nossa região Faz um trabalho sensacional É um prazer Tê-lo por perto Mas E pessoas do passado Que a gente ouve falar Por exemplo Estradinho Cara Você teve oportunidade De conhecer? Não tive Eu acho que tive Mas sim Varo Não tive contato com ele Mas uma coisa que eu falo Quando a pessoa me chama Estradinho Meio Cole para o corpo inteiro Que tem essa Que ele era assim Eu falo para a pessoa Você não sabe a ofensa Que você está fazendo Para esse profissional Me comparando com ele Vou te explicar por quê Caramba Que forte isso Estradinho Para quem não De repente Não lembra só do nome Diga quem foi para a cidade É o historiador Hoje o que tem de imagem Da cidade É ele Que o que seria Se não tivesse Estradinho em Santa Bárbara Qual que era o trabalho Que ele fazia de fato? Ele era fotógrafo Tinha um Um foto ali na esquina Da Riachuelo Com a 15 de novembro E ele fotografava Tipo assim Eu acho que ele andava Com uns Você nem sabe Que máquina ele era Ah Eu acho que ele tinha Uma ressemblade Coisa boa Ele era alemão E Era alemão? É Eu acho que era alemão sim E Ele fotografava Eu acho que ele passava Fotografava É um historiador Fazia muita coisa Que você tem hoje A Fundação Home Tem um arquivo Fantástico O Sedoc De materiais dele Mas por que você acha Que é uma ofensa Para ele comparar você Porque na época dele Que recurso ele tinha Ou ele fazia bem feito Ou estava lascado Está entendendo O que eu quero falar? Não que eu não seja Você está Desminuindo Não Não é isso Quero ver os fotógrafos De hoje Incluindo eu Na época dele Sem recurso Fazer as fotos Que ele faz Que até hoje Está boa Está aí Você reconhece isso Quando você olha O cara era muito profissional Muito bom Que legal Entendeu? E hoje foi imortalizado Em letras de canções Na cidade É uma referência Mas por que eu perguntei isso? Porque por exemplo Quando criança Eu me lembro de um Vou dizer um que não está Mas é tipo Foto do Dini Dini E me recordo Que tinha muita questão Do 3x4 3x4 E era uma questão Que em casa nós tínhamos Aquela A gente até brincava Era 12 poses 24, 26 Ainda às vezes Isso aí é remontado Que você não conseguia Rebobinar E é uma coisa Que hoje Tão fácil Um iPhone Mas ainda Não mudou E não vai mudar Sobre a parte profissional Isso O que muda O que muda hoje Da atualidade É o seu feeling Vamos falar Você trabalha Você é policial Se você está na rua Você vê um suspeito E você tem o feeling Para Perfeito É isso aí É nato seu Perceber se o cara está Dentro da lei Ou fora da lei Isso ninguém te ensinou É experiência A sensibilidade Sensibilidade É uma maneira De observar Entendeu? Eu acho interessante Comentar sobre isso Porque nós estamos falando De personagens De Santa Bárbara Walter Guarnieri É um personagem De Santa Bárbara E tem uma história Íntima Com uma educação Que não existe mais Por exemplo A escola de comércio Como que era Trabalhar com o José Daione? Porque a gente conhece o Zal O Zal é uma figura Um abraço O Zal Uma figura assim Emblemática Também quero trazê-lo aqui Para conversar Que é uma pessoa Assim Fora ser um grande profissional Colaborou demais É uma pessoa muito De bom humor Diante de tudo Que passou na vida Mas como que era José Daione? José Daione Eu vou falar para você O que era o José Daione? Imagine um homem bom Ele era mais Caramba Ele era professor Advogado E Tinha mais uma Uma formação Que eu não vou me lembrar Mas eu trabalhei Dez anos com ele A gente Acabava a aula E a gente ficava conversando Ele gostava muito De conversar comigo Graças a Deus A gente se dava muito bem Sabe Às vezes algum acontecimento Alguma coisa E a gente trocava ideia E a dona Ercília A esposa Trabalhava junto Quantas vezes ela vinha Zé Vamos Tá tarde Eu preciso dormir E a gente prozeando Na porta da escola Naquela época Eu não tinha medo De assalto Não existia isso Na rua 15 Era na rua 15 E tinha até Alguns locais Alguns locais Ali na frente Porque o pessoal Ficava sentado Era um intervalo É Umas escadas Tinha Me recordo muito bem Então Ele contava as histórias Deu Eu falava Sou José Eu preciso escrever um livro E eu acho que Eu vou contar uma passagem E o Suzal De ver o produto dela Ele vai confirmar para você Ele falou O que o José Falava para mim Que nunca dormia De domingo À tarde Nunca Me arrepia E aí um domingo Ele almoçou E dormiu Apagou E aí ele dava aula Em Cordeirópolis Se não me engano Ele pegou o carro Na segunda-feira Os afetos Foi para Cordeirópolis Chegou lá Na porta da escola Todo mundo triste Chorando Aí ele A molecada na fila Que formava-se fila Para entrar na escola Acho que você pegou Essa época Peguei Aí ele Chegou Na classe Fazendo chamada Chamou o nome De uma criança Aí Professor O senhor estava aqui ontem No velório dele Ele morreu afogado No sábado Olha Eu me arrepio Ele falou Ele falou Que não saiu Da casa dele Ele dormiu O dia todo E disse que ele Estava lá no velório Confortou a família Caramba É surreal Que história E aí eu falei Dona Ercília Ele falou Não Nesse dia eu lembro O Zé dormiu mesmo Eu chamava Ele não acordava Você vai explicar Isso como? Caramba Fora ser uma pessoa boa Era uma pessoa espiritualizada Nesse nível Muito Ele conta muitas histórias Que fala para você E assim Eu presenciei Era pago a escola A pessoa ia lá Ô seu Zé Eu vou ter que parar de estudar Porque eu não estou conseguindo pagar Ele falava para a pessoa Mas por que parar? Você tem vontade? Tem Então não precisa pagar Caramba Não precisa pagar Esquece Quando a Ercília Falar com você Fala o que o Justiça Falou comigo Que a dona Ercília Que era o financeiro Era a contadora Que cobrava o pessoal Entendeu? Então é assim Processo Quantos processos A pessoa ia lá Para resolver Uma coisinha ou outra Ele como advogado Ele falava Tem a custa Para pagar Ai seu Zé Eu não tenho dinheiro Tudo bem Eu pago a custa Era um homem assim Que não tinha limite Para ele de bondade E que homem A frente A sua época Montar uma escola Porque a gente sabe Da dificuldade que é Uma escola técnica Quais cursos tinha lá? Lá tinha o supletivo Que era de Quinta A oitava De terceiro De primeiro Ao terceiro Colegial E tinha Contabilidade A contabilidade mesmo E ele na época Me falava Isso Nós estamos falando Noventa e um A noventa e oito Mais ou menos Eu dei aula De noventa e um A dois mil Caramba Ai ele falava Para mim Walter Vai chegar uma época Que o aluno Não vai precisar Ir na escola Que hoje Hoje é isso É AD O AD Ele lá atrás Já imaginava isso Já imaginava isso Sem internet Sem nada Sem internet Sem nada Era um homem Muito à frente Do seu tempo Que bom Muito Ele conseguiu Ser homenageado Hoje A escola Técnica José Daione Que é uma escola Sensacional Aqui em Santa Bárbara do Oeste Leva Empresta o nome O José Daione E o Zal Com o uniforme A linha Uma pessoa sensacional Que boa lembrança Essa é uma escola Que não existe mais Mas ajudou tanta gente E Aí A escola da telografia Sim Minha esposa Como você conheceu Sua esposa Cara Minha História Na época A gente frequentava Grupo de jovens Não sei se você chegou Igreja 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 Bom Jesus Você já era católico na época Sempre fui católico Sempre fui católico Até hoje De formação familiar mesmo Isso Meus pais Meu pai era muito devoto De Nossa Senhora Imagine um cara Ser devoto De Nossa Senhora Era meu pai Um cara bom Meu pai também Eu vou até Falar uma coisa Do meu pai Meu pai trabalhou Uma época Com caldo de cana Lá no São Francisco Que hoje está minha irmã Lá E eu De sábado à tarde Ficava com meu pai Seu pai fazia isso Meu pai trabalhou 35 anos Num supermercado Quando a gente veio Do Paraná pra cá Ele arrumou O primeiro serviço Não tinha formação Nenhuma Foi trabalhar no mercado E ficou a vida dele Lá Aposentou Aí quando ele aposentou Ele falou Ah eu não vou mais Não é por causa De questão de saúde Aí ele Comprou uma perua Do cara lá E falou Mas pai Pra que fazer isso Ele falou Pra não ficar em casa Pra não morrer infartado Tem um infarto Tá bom Aí eu estou lá Vinha o pessoal Pedir dinheiro emprestado Pra ele Ô Sebastião Queria ir no bairro Queria Um dinheirinho emprestado Ele Rapaz Entrada do baile é cinco Vou te dar Cinco Pra você tomar uma cerveja Vou te dar Ele falou Emprestado Aí eu falei Pai Mas Ele falava pra mim Isso foi dado Não vai pagar É melhor dado Do que pedir Então meu pai tinha isso E eu aprendi isso com ele Porque se emprestado Ficava querendo Na explicação de receber Como dava Não ia mais Aí eu falei Mas pai Senhor Não pode Tá trabalhando Ele falou Põe isso na sua cabeça Rapaz É melhor a gente dar Do que pedir Deus abençoa Nossa senhora Tá vendo lá Ela vai me recompensar Ai que bonito E meu pai teve uma morte Eu não sei se você mora Eu não sei se você mora na travessinha Ali da Eu moro na Timbiras Ah Quem que mora ali Não era você que morava ali No São Francisco moro No Timbiras Faz muito tempo Desde que eu casei Antes eu morei na rua Caramurus E morei também no Raquinze Então não estou fazendo confusão Mas meu pai morava ali no Jardim Mariana Em frente àquela escola Meu irmão morou uma época lá Seu irmão Tá Verdade Na Maria Maria Grela Modenese É isso Maria Grela Modenese Meu pai morava E aí você conheceu a sua esposa No grupo de jovens Tá Isso Eu frequentava Voltando Eu ia no Bom Jesus No grupo de jovens Você lembra do padre da época? Você lembra do padre? Padre Mário Padre Mário Que hoje empresta nome pra escola também É Aí É só personagem antiga É Olha São muito voltão Aí eu frequentava do Geia Entendeu? Era um grupo de jovens forte Cara Éramos 300 jovens Reunia de domingo de manhã E a minha esposa Hoje a Sônia Era do centro aqui Do Veia Acho que era Veia E aí quando tinha Aqueles encontros de jovens A gente acabou se conhecendo Legal Aí fez amizade E aí foi Quantos anos de casada? Hoje eu estou Acho que 19 Eu ouvi É Casei em 2006 Isso 2002 É Ainda bem que você lembra da Porque você vai ser cobrado Não Mas ela sabe Dia 6 de janeiro de 2002 Um domingo Como ela se chama Sônia? Sônia Florencio E aí dessa união uma filha? Sofia Florencio Você casou logo Você já teve filho Não Eu fiquei acho que A filha hoje está com Vai fazer 18 Ah então foi uns dois aninhos aí É Acho que fiquei dois anos e meio Que benção E teve um Teve uns cálculos da vida aí Os contratempos Acabou ficando em uma Ficamos em uma É uma graça Eu me recordo Que a gente foi A gente tem uma convivência Inclusive ali Na paróquia Então a gente foi vendo O crescimento Da sua filha Da sua família E aí A Sônia então Que era a filha Do proprietário Isso Do senhor Antônio Na verdade a Sônia Comprou a datilografia Que se chamava Escola Tec-Tec É Datilografia Tec-Tec Para ela Então era de uma outra pessoa E ela que adquiria É Na verdade Ela trabalha Vou contar a história Ela trabalhava na escola Santo Antônio de Daula Isso Aí ele fechou Aí ela falou Vou montar uma O pai ajudou a montar Montaram Que era na Dona Margarida É Aí Foi lá no Balancinho Em cima do Balancinho Onde a gente conheceu A Cleide Aí Ela ficou uns anos Foi fazer faculdade O pai aposentou na Rome Assumiu a escola De datilografia Entendeu? E funcionou por muitos anos Nossa Eu nem vou saber não Mas acho que foi uns 30 anos Interessante Porque nós estamos falando De datilografia Que a gente não usa mais Não tem mais Salvo Muitas exceções ainda Alguém utilizar Porque É muito fácil hoje Computador Mas teve uma participação Importante Na formação de tanta gente Que conseguiu emprego Por ter feito um curso De datilografia Era Assim Ela falava Que muita gente Ia fazer o curso Porque Prestou um concurso público Exigia a datilografia Ia prestar Na empresa Tinha que ter Então muita gente Se profissionalizou Na datilografia Para Interessante que eu não sabia Dessas histórias suas Como a educação Não sabia da escola de comércio Não sabia em relação A A própria Tec-tec Essa parte toda Inclusive Que você tinha dado aula Na escola de comércio É uma coisa que A educação Eu até hoje Acredito que ela transforma vidas Se nós ensinarmos Alguns princípios Igual o que você estava dizendo Que você aprendeu Na tua casa Porque a vida Ela tem muitas dificuldades Sim Principalmente Quando a gente vai Se tornando cada vez mais público Você embora Não tenha um cargo público Mas você é público Sim Você quando você vai lidar Com as pessoas Você vai lidar com o sonho delas Inclusive você fotografou No casamento Então Tem um álbum até hoje Verdade Você entendeu Então Muita gente Vem falar para mim Eu tenho um álbum até hoje É gostoso isso E hoje Quando você se recorda No passado Você participou De algumas competições Ou de título De melhor fotografia Ou você nunca teve Esse interesse Porque tem gente Que é profissional da área Mas não gosta muito Dessa parte Não Participar Eu tive uma exposição De tanto Maurício Mello Lembro até hoje Vamos fazer uma exposição Ô Maurício Mello Foi o que arrumou O cabelo da minha esposa No casamento Tá vendo Aí a gente fez uma exposição Lá na usina Na época Acho que era governo Do Zé Maria Eu fiz Noivas de Maio Cheio de painéis Foi uma Saiu acho que até Na IPTV Que legal É Você chegou a trabalhar Na prefeitura também Trabalhei Trabalhei na prefeitura Com qual gestão Eu trabalhei na gestão Do Álvaro Corrêa E trabalhei com o Mário O Mário mais direto ainda Ah perfeito Na professoria de imprensa Hoje quando você olha Para a cidade de Santa Bárbara do Oeste Tudo que nós estamos vendo Que houve de evolução A cidade hoje É uma cidade próspera Com muitas oportunidades Quando você olha Para tudo isso O que aconteceu Você acha que Foi bom a sua família Ter vindo para essa cidade Qual que é a sua relação Com a cidade hoje Cara Eu vou falar uma coisa Para você Tem umas coisas Que eu valorizo Em Santa Bárbara Isso Sou apaixonado Pela cidade Formei minha família aqui Minha filha é barbarensa Então eu tenho Assim uma paixão E sou meio devoto A Santa Bárbara Tá A Santa Legal É E aí cara Eu falo assim Essa cidade é maravilhosa Eu viajo muito Minha filha Com essas histórias dela De curso Você sabe que Eu viajo muito E eu Quando eu chego No alto Por exemplo Se eu venho da Bandeirantes Quando eu estou passando Você vê a cidade E fala Nossa Cheguei em Santa Bárbara Quando eu venho Da SP Que eu chego lá No Na altura Do Condomínio Itália Que você olha E fala Cheguei na minha cidade Sabe É uma coisa Satisfatória Eu Acho que Santa Bárbara Foi a melhor coisa Que meu pai fez Para mim Na minha opinião Entendeu É uma cidade boa Acolhedora Teve uns probleminhas aí Que a gente sabe Mais normal Toda cidade tem Sabe Eu Eu até acho Que os governantes Vamos falar O prefeito Deveria assim Não sei Como Mais Trazer mais Atrativo Para a cidade Porque falam assim Ah melhor água Melhor coisa Mas se você Você é vereador Você vai saber Falar melhor do que eu Qual empresa De peso Nesses últimos Dez anos Veio para Santa Bárbara Ponte uma Fala muito De atacadões De Importantes Mas de grande Mesmo Não me recordo Desses últimos Dez anos Então Porque a Denso É anterior A Denso Veio na época Do Zé Maria Que foi a transição Acho que do Mário Reis É isso A única Depois tem também A Simens Hoje lá Que foi na transição Acho que Zé Maria E Mário Reis Também Dispressão Vamos falar assim Não uma empresa Dispressão Ah mas veio Outra Veio que nem a Não vou lembrar o nome Daquela empresa Indo para Para a Americana NSP Putz Eu passo lá Vejo o Admir Mas ela veio de Americana O quadro de funcionário Completo Entendeu Então é isso que eu falo para você Perdemos a usina Santa Bárbara Que empregava Campo Belo Fechou Não sei se você lembra Da Campo Belo Opa Meus irmãos trabalharam lá Foi para o Nordeste Então Aí Recentemente A usina Furlan Fechou Isso aí Economia Para a cidade Caiu E o emprego Porque o nego Fala Ah mas Deixou de arrecadar Não é só isso O impacto Vamos falar comercial Para o comércio Sim Porque Vamos falar Nós estamos falando É uma cadeia É uma cadeia Você acaba tendo a retroalimentação Do próprio sistema Que nem eu tenho o meu estúdio Se Santa Bárbara hoje Tivesse tipo uma Hyundai Em Santa Bárbara Uma Caterpillar Que era Dizem muito Que era para vir para cá Essas empresas de grande porte O que? Eu ia fazer mais casamento Mais aniversário Ia ter espaço Para muita gente trabalhar Os profissionais iam Indireto e indireto A cadeia alimentar A cadeia alimentar Vamos dizer assim Gira em torno Do emprego Perfeito Não tem como Não ser E tem possibilidade Porque dois terços Ainda fica na área rural Da cidade Está na mão De algumas famílias Mas nós temos que tentar De uma forma criativa Convencê-los A dar essas oportunidades Mas bom Nós já estamos chegando No final Daria para conversar Sobre tanta coisa A gente não conseguiu Mas com certeza Valeu muito a pena Nas histórias que você contou Muito obrigado Por ter aceitado Participar desse quadro E com certeza A gente vai continuar Construindo a nossa cidade Eu tenho fé em Deus Que um dia Você vai chegar No almejar O que você quer E que pense A hora que você estiver No poder Sentado lá naquela cadeira Que Deus te ilumine E você pensa Nos menos favorecidos Naquele cara Que precisa ter um bom emprego Que não teve Ah, não contamos A Unimap fechou Unimap Entendeu? Que perda, né? Que perda para a cidade Não é culpa de ninguém Nós não vamos Estamos com risco Até do União Perder seu campo Então O tombamento do União Me admira muito Hoje teve uma coletiva Eu fui fotografar E o Cleito Cleito, é Citou Que o poder público Devia participar mais Aí ele foi feliz Ele falou Não estou pedindo dinheiro público Não estou pedindo dinheiro público Porque eu sei que o dinheiro público Tem que ser aplicado Na saúde Na educação Mas eu A influência política Se o prefeito pegar Talvez eu até diga Mas ele sabe também disso Ligar para o São Vicente Para o PagMenos Para um Vamos falar Para um adenso Para a própria Rome Viu? O que vocês podem fazer Para a União? Não dá para dar um patrocínio Alguma coisa Uma ajuda Tem alimentação lá Estou citando PagMenos Consegue dar lá Umas 20 cestas básicas A mês O que é para uma rede PagMenos Ajudar a União Não precisa dar o dinheiro É, vou dar dinheiro Para Não precisa Dá para fazer parcerias Parcerias Com as imagens De pessoas já consagradas Na política Você entendeu? Então é essa influência política Me admira muito André Cruz Jogador profissional Que hoje está lá Na Secretaria De Desenvolvimento Econômico Não arregaçar a manga E falar Vou ajudar O time Que eu acho que ele jogou No União Não me recordo Eu também não me recordo disso Acho que ele jogou No Guarani De lá já foi? Tá, mas não importa É do futebol É do ramo E é da cidade É da cidade Vamos ajudar Vamos Sabe Montar escolinhas Em bairro O esporte Tira a criança Da rua Perfeito Não só o futebol Se nós falarmos De escolinha Nós falaríamos De outros esportes também Irmão Mas deixa Seu recado final Para o nosso povo Que às vezes Olha para a cidade E fica sonhando Com ontem Glorioso E desejando Um amanhã Também vitorioso Isso Eu quero agradecer Você Leão A sua Generosidade De me ouvir Aqui Porque é difícil Né? Tá dizendo Você é fera E desejo a você Um futuro Brilhante Vai logo logo Assumir lá Como deputado Se Deus quiser Que seja um período curto Mas vai Vai ser o primeiro Deputado federal De Santa Bárbara do Oeste Que Deus abençoe Ilumine você E eu agradeço A oportunidade Agradeço a Deus Por estar aqui Ao diretor Da emissora Aqui O Paulo Delbu Que é um cara sensível De muita visão também E que você seja Assim Um cara iluminado Que Deus o abençoe Seremos sempre juntos Obrigado Curta Compartilhe Comente Diga aí Quem você quer Que a gente traga Também nesse programa Porque o engajamento No algoritmo Da rede Faz com que nós Possamos chegar Até mais pessoas Um abraço a todos E até o próximo Personagem de Santa Bárbara do Oeste Tchau 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 Tchau